Hoje é um dia alegre, eu digo bom dia a todas, tem duas exceções aqui, que são o Marcos e o Luiz Beriláqua. Então, bom dia a todas e a alguns, todos. É uma mudança boa, não é? Então, como vocês sabem, há anos, a Academia Brasileira de Ciências é militante a favor da presença da mulher na ciência brasileira e na ciência em geral. Então, isso é mais uma reunião que a gente promove periodicamente, isso vai continuar, essa militância vai continuar. Nós estamos melhorando a percentagem de mulheres dentre os acadêmicos, estamos girando, mas sempre crescendo um pouquinho, voltamos a crescer com essa eleição que encerrou-se ontem. E estamos girando aí em torno de 14, 15%. Mas já foi sete. Quando nós começamos a nossa militância aqui, era da ordem de sete. E eu quero dizer também que é muito melhor do que a Royal Society, que está em torno de cinco. A França, que diz que tem dez, mas não prova. Só disso estamos melhorando e assim por diante. Então, está longe do ideal, mas nós vamos chegar lá. E é interessante que, dentre os jovens afiliados, aí a proporção já é bem melhor, da ordem de 25%. Não fica fazendo essas continhas, não, mas é para animar, isso aponta para um futuro um pouco melhor, ainda também longe do ideal. Mas vocês podem contar com a direção toda da ABC, não é só o presidente, como militante dessa causa, que é boa para nós, homens cientistas. Essa contribuição de vocês é tão boa ou melhor que a nossa. Então, vamos em frente. E eu queria dar a palavra para a minha amiga de muito tempo. Por favor, pode dizer o que nós vamos fazer hoje aqui. Bom dia a todos e a todas. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre o que existe realmente, se em uma das sessões tem um nome, é denominado de mito e realidade. Então, vamos tentar trocar algumas informações com algumas representantes aqui que foram convidadas e depois espero que haja bastante discussão para que seja bem produtiva essa reunião. E que nós vamos tentar mostrar o que podemos fazer para fortalecer a presença das mulheres na ciência brasileira. E essa reunião está dividida em três sessões. A primeira sessão, Barreiras de Gênero na Carreira Científica, que é mito ou realidade. Isso nós vamos... Temos três pessoas que vão falar sobre esse tema. E na segunda sessão, Gênero e Igualdade ou Desigualdade na Ciência, o que existe no Brasil. E a terceira sessão, que é uma sessão mais do que nós queremos para o futuro. Então, nós convidamos algumas pessoas que possam falar do que sentem, o que encontram, quais os sonhos da presença da mulher na ciência, que é atraindo meninas e jovens para carreiras em ciência e tecnologia. O desafio de construir o amanhã. Então, vamos iniciar, porque nós temos bastante trabalho pela frente, mas sem antes agradecer ao Marcos Cortesão, que realmente ele é o responsável, basicamente o responsável por que nós vamos assistir aqui. Cada convite, cada ideia foi do Marcos Cortesão. E agradeço muito a ele, em nome de todos nós. Obrigada, Marcos. Obrigada. Uma parte das palmas são para o Marcos. Compartilhado com a mulher. Compartilhado com ela, compartilhado com a apresentadora. Você continua ou vamos começar, então, a primeira sessão? Ah, claro. Então, barreiras de gênero na carreira científica, mito ou realidade, vai ser coordenada pela professora Belita Coyle, e eu convido a professora Belita para assumir essa sessão. Você fica sentada aqui e a gente pode ir. Por favor, Belita. Obrigada. Bem, essa sessão, que se refere a barreiras, se existem ou não barreiras para a carreira científica das mulheres, ela, na verdade, tem oito palestrantes, e pela qualidade das palestrantes, a gente vê que o título da simpósio Fortalecendo a Presença de Mulheres se refere à presença numérica, porque a força da presença científica das mulheres vai estar muito bem exemplificada pela qualidade das palestrantes que vão se pronunciar agora que se segue na sessão que se segue. Então, eu vou chamar primeiro a Alice Abreu, da UFRJ, que é uma forte militante do tema das mulheres na ciência, e vamos ver o que ela preparou para a gente. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Academia pelo convite em participar desse evento. A Academia Brasileira de Ciências vem há alguns anos se envolvendo na temática sobre gênero, como disse o Jacó, e ciência, e nunca é demais ressaltar a importância desse movimento, que traz para o que há de melhor na ciência brasileira uma discussão que é vista cada vez como mais central e reconhecida como tal. de fato, os pioneiros dos anos 70, e aqui nós temos algumas, viam que o gênero, enquanto categoria e conceito para explicar o que acontece na sociedade, não existia. O mundo era visto pelas leites da assim chamada neutralidade científica. E o gênero era, portanto, invisível e desconsiderado. O longo caminho para trazer a questão de gênero para o centro do debate teve sucesso. No último congresso da ISA, por exemplo, da International Sociological Association, todos os keynote speakers, e eram os maiores sociólogos homens e mulheres, mencionaram o gênero e a questão da mulher como um elemento central de análise. Na minha especialidade, que é o mundo do trabalho, gênero é hoje amplamente reconhecido como um elemento explicativo central para entender o que se passa no interior das fábricas, dos locais de trabalho e das suas relações com o espaço familiar e de sociabilidade. E o que se vê é que as relações de gênero são centrais para a permanente construção e reconstrução de diferenças e hierarquias, sem as quais não se pode entender o que se passa no mundo do trabalho. Hoje eu quero trazer essa discussão para o mundo da ciência. Por que é importante considerar gênero quando se fala em ciência? E o que essa categoria traz de interessante na análise de carreiras científicas? A melhor resposta para esse problema, para essa pergunta, foi dada pelo Jeffrey Odom, que muitos de vocês conhecem como diretor do SPRU, da Universidade de Sussex. É um engenheiro especializado em tecnologia, que há mais de 20 anos faz parte do Gender Advisory Board e pensa gênero e ciência de forma, a meu ver, excelente. Ele diz que são quatro as razões que a gente tem que pensar gênero na ciência. Primeiro, uma questão de direitos humanos e justiça social. Todas as mulheres têm, de fato, todos os indivíduos, independente do seu sexo, têm direito a serem, a uma educação científica de boa qualidade. É também por razões científicas e econômicas. As mulheres trazem uma perspectiva diferenciada para a ciência e, de fato, se o país não envolvê-las, estará abrindo mão de quase 50% da sua capacidade científica. Erra também por razões sociais. As mulheres fazem atividades muito diferentes dos homens e elas têm direito a ter uma educação científica de qualidade para exercer essas atividades de forma adequada. E, finalmente, razões de perspectiva. Muitas vezes, as mulheres trazem para a ciência valores, motivações e até mesmo perspectivas diferenciadas. A gente, de fato, não parte do zero dessa discussão. A bibliografia sobre gênero e ciência é cada vez mais robusta e diversificada, desde estudos quantitativos de segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho, até estudos e surveys sobre temas específicos que iluminam claramente os processos sociais que levam as diferentes posições de homens e mulheres na carreira científica. Mas um fenômeno recente, no século XXI, a gente tem que mencionar, que é o grande número de relatórios de organizações internacionais ligadas à ciência que trazem análises consolidadas e, na maior parte das vezes, comparativas. O meu primeiro slide trazia a capa de vários desses relatórios. Eu queria mencionar três recentes. O relatório final do grupo de Helsinki, que foi um grupo europeu que, durante dez anos, se debruçou sobre a questão da mulher na ciência em 30 países da Europa e que traz uma análise extremamente importante. A meta-análise realizada pela comunidade europeia, com base no programa Quadro 8. e um relatório recente da UNCTAD, que consolida anos de trabalho do Gender Advisory Board. Acumulamos, portanto, nos últimos dez ou quinze anos, muito conhecimento e análise sobre o tema. E creio que existem alguns consensos, mas muitos desafios permanecem. O que se vê quando se olha... quais são esses consensos? É que, se olharmos as diferentes áreas da ciência, vemos que homens e mulheres ocupam posições diferenciadas. Tanto para desenvolver o que chamamos de segregação horizontal, onde, por exemplo, 90% das enfermeiras são mulheres, 80% dos engenheiros são homens, quanto na segregação vertical, quando olhamos os diferentes níveis salariais, onde fica claro que os homens ainda ocupam majoritariamente os níveis mais altos. O que se vê é que essas estratificações são muito diversificadas quando se muda de país. Por exemplo, a primeira tabelinha ali é o número de alunos ingressados na área de computação. Você vê que na área, na Indonésia, as mulheres são mais de 50%, enquanto que na Suíça, elas chegam a 8%. Então, a segregação horizontal existe em todos os países, em todos os conjuntos, as áreas científicas, mas eles podem ser muito diferentes de acordo com as diferentes situações. A outra tabelinha aqui é a distribuição de professores de matemática nos diferentes níveis hierárquicos nos Estados Unidos. Como se vê, o full professor, que é o professor titular, é majoritariamente masculino. Então, isso também é um... Então, quais são esses processos que nos permitem, que a perspectiva de gênero permite entender? São processos que a gente pode chamar de recrutamento, retenção e avanços. Que complexos processos são esses que levam a diferentes posições ocupadas por mulheres e homens? Como atrair meninas e jovens, que vai ser um dos temas aqui, é certamente uma das questões centrais nesse... Mas tem outras, outras questões. E aqui as mulheres são muito inventivas na forma que se denominam esses processos. de canos que vazam, leaky pipelines, a labirintos de cristal, onde você transita por um... Enfim, uma estrada onde os obstáculos são invisíveis, mas existem. Então, da entrada na universidade, passando pelo mestrado, pelo doutorado, até a entrada do mercado de trabalho, muitas mulheres se perdem pelo caminho. E são processos, muitas vezes, que são paralelos a processos ligados à sua vida familiar e social. Eu deixei isso em inglês porque eu acho tão contundente. Diz que, qualquer que seja o país, qualquer que seja a disciplina, e qualquer que seja a proporção de mulheres entre os estudantes universitários, os homens são selecionados em proporção desigual ao seu número no plantel de recrutamento em qualquer lugar da carreira científica. Isso é uma conclusão de um relatório da OCDE em 2000, olhando para as carreiras científicas da Europa. E por que isso acontece? Várias razões. Redes profissionais de mulheres são distintas. A cultura e a estrutura organizacional do local de trabalho, associada ao recrutamento e práticas de promoção, seleção e alocação de recursos, tendem a desfavorecer as mulheres. Quais são esses processos que resultam na pequena proporção de mulheres nas posições mais altas das carreiras científicas? Tem vários que os sociólogos apontam. As redes profissionais, o acesso a recursos e infraestrutura, a capacidade de negociação, o acesso a financiamento de pesquisa, e a questões de como é que se avalia excelência em ciência. Eu não estou dando exemplos aqui, porque seria impossível, mas tudo isso, esses relatórios têm documentação bastante precisa. Eu queria, no entanto, mencionar um estudo muito recente, que amplia um pouco essa questão e esse quadro de análise, que é um estudo feito pelo WESET, Women in Science and Technology in Global Society. A grande questão que o WESET diz é que, se você olhar apenas as carreiras científicas, você não consegue entender as razões dessa desigualdade e hierarquização. Você tem que ampliar a sua análise. E, portanto, eles fizeram um estudo comparativo Brasil-Índia, Indonésia, República da Coreia, África do Sul, Estados Unidos e a União Europeia, usando esse quadro de indicadores que amplia muito a questão. Eles tinham todo indicadores de inputs, que implicavam em coisas como saúde, etc. Saúde, educação, estados econômicos, oportunidades, etc. Toda a questão de qual é a política que o país tem instalada para a questão da mulher na ciência e os resultados, os outcomes. O que que essas duas primeiras indicadores aqui, o que que resulta? Eu também não vou dar exemplos específicos, mas vou dizer a conclusão do relatório, que a principal conclusão do estudo é que a divisão de gênero continua a existir em todos os países, mesmo naquele com uma sociedade de conhecimento altamente desenvolvida. Em todos os países analisados, que representavam as principais economias baseadas no conhecimento no mundo, a sociedade do conhecimento não tem conseguido incluir as mulheres de forma igualitária. Em alguns casos, sua inclusão é mínima. Vou agora passar rapidamente para o caso do Brasil, que eu acho que o caso do Brasil é um caso extraordinário. Porque nós temos, de fato, conseguido uma participação das mulheres, digamos assim, na ciência como um todo, que é excepcional, se você olhar o mundo. Ele tem um sistema de ciência e tecnologia bem estabelecido, complexo e robusto, tem um forte investimento em treinamento, com grande crescimento da pós-graduação, tem um rápido crescimento de publicações científicas, e, em questão do gênero, em ciência e tecnologia, um grande crescimento da participação feminina nos níveis de entradas do sistema de graduação, bem como no doutorado, desde os anos 8 mil. Isso é absolutamente ímpar no mundo. E tem políticas voltadas para o gênero bem desenvolvidas, mas continua com uma baixa participação nos escalões superiores. Então, por que isso? Olha, o Brasil é um dos poucos países que inverte esse famoso, chamam de gráfico de tesoura, que, em geral, é o contrário. Aqui, o que a gente vê, e aí, no excelente estudo do CGE, que as mulheres são maioria nos mestres titulados desde 1997. E são maioria nos doutores titulados desde o ano de 2004. Isso é absolutamente excepcional. Só tem três países no mundo onde os titulados no nível de doutorado têm maioria de mulheres. Portugal, Itália e Brasil. Todos os outros, não existe isso. Então, é realmente uma situação ímpar. Mas, muito rapidamente, o que eu quero dizer é que também temos uma participação crescente entre pesquisadoras. O censo de pesquisa do CNPq, com todos os problemas que ele tem, por ser um censo voluntário, etc., mostra uma curva ascendente de mulheres. E, mais do que tudo, e eu vou passar aqui para não atrapalhar muito, o que eu queria mostrar é que o grande esforço de treinamento do Brasil tem maioria, uma curva ascendente da participação de mulheres em todos os níveis, com exceção de um, que é o Bolso de Produtividade. Então, todos os níveis de bolsa do... Primeiro que o Brasil é excepcional também pelo número de bolsas de treinamento que ele oferece, pela forma que elas são distribuídas, de forma que é um pouco um level playing field. Então, você tem mulheres concorrendo de forma muito igualitária e, portanto, conquistando seus lugares. na iniciação científica, no mestrado, no doutorado. E isso é uma curva ascendente desde o final dos anos 90. Quando você chega na produtividade de pesquisa, o que impressiona não é apenas que a gente esteja nos 30% e não mais do que isso, mas é que a curva não aumenta, a curva não muda, a curva é retinha e é mais ainda se você olha para os níveis dentro da Bolsa de Produtividade de pesquisa. As bolsas nível 1A não saem de 23% há muitos anos. Não é... Tudo bem. Acho que o importante é ver que a curva é imóvel. Então, eu vou passar rapidamente. Qual é o grande desafio para a ciência brasileira? Eu acho que é assegurar que essas mulheres altamente qualificadas participem de maneira integral e estejam envolvidas nas mais altas posições do sistema. Esse público aqui é um público excepcional. Nós que estamos aqui, chegamos. mas nós somos certamente uma minoria. Se você olhar as estatísticas, você verá que... Nunca houve uma mulher ministra de ciência e tecnologia. Nunca houve uma mulher presidente da ABC. Nunca houve... Se você olhar, por exemplo, os núcleos de ciência e tecnologia, os grandes projetos, as mulheres não passam de 20% da coordenação. E assim por diante. Quer dizer, então, nós estamos. Nós estamos no brinque. Temos que ir para... fazer mais. E o que fazer, então? Eu acho que uma das respostas foi dada pelo Gabi há mais de 15 anos atrás e que elas continuam relevantes. O Gender Advisory Board dizia que nós teríamos que ter ações que são possíveis e factíveis. Quer dizer, são possíveis e transformadoras. O que se pode fazer? E eles listam oito ações transformadoras que nós temos. Muitas vezes nós avançamos. Mas eu acho que falta dar um passo final. final. E, para isso, eu acho que a gente devia olhar o exemplo do que foi o Helsinki Group, que é esse grupo da comunidade europeia. O que eles fizeram? Eles criaram um conselho de altíssimo nível que tinha poder de intervenção em todas as organizações da comunidade europeia para pedir que estatísticas de gênero fossem produzidas, que planos de avanço de mulheres fossem produzidos. Isso tinha uma interferência política importante, que eu acho que, no fundo, é o que vai mudar as coisas. A gente vê, por exemplo, que até a atual presidência da Dilma Rousseff, o número de ministras no governo brasileiro era absolutamente irrisório. No Fernando Henrique Cardoso tinha uma, que era a diretora do então Comitê de Políticas para Mulheres, que não era nem secretaria ainda. E foi uma coisa política da Dilma Rousseff. Podemos até dizer se isso foi bom ou ruim, etc. Mas eu acho que, também na ciência, a gente teria que ter uma coisa política. E eu lembro aqui, para terminar, um plano que a academia gentilmente hospedou, que foi três ou quatro reuniões de um comitê brasileiro do Gender Advisory Board, em que muitas de vocês aceitaram participar e que produziram um plano de trabalho específico para o Brasil, que eu acho que ainda é atual e que merecia ser olhado. E que tinha essas quatro... Quer dizer, melhorar a equidade de gênero, melhorar a coleta de informações para tomadores de decisão, isso ainda é um problema para nós, aumentar a consciência de gênero e remover os obstáculos à carreira. E, dentro de cada um, tinham várias atividades propostas. Eu acabo por aqui dizendo que, mais uma vez, ter essa discussão aqui na academia, eu acho que é um grande avanço. E eu sei que é verdade o que o Jacob diz, essa não é a primeira vez que a academia faz isso, a academia tem um grupo ligado a mulheres dentro de Ianas e de outras redes científicas. Eu acho que isso é um elemento importantíssimo para a gente começar a andar na direção correta, ou continuar a dar passos importantes na direção correta. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Alice é uma estudiosa antiga do tema. Eu queria propor o seguinte, que a gente faça as primeiras três palestras e abra para perguntas no final. E agora eu vou chamar a Maiana Zatz, que não precisa de apresentação, do Instituto de Biociências da USP, que vai também falar sobre barreiras, se existem, se não existem. Obrigada. Bom dia a todas, a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite para falar um pouco sobre a minha opinião a respeito de barreiras de gênero na ciência. Será que é mito ou realidade? Eu nem sei se precisa de... Precisa? Bom, então, quando me pediram para falar em nome das mulheres que ganharam o Prêmio Leural Unesco, para falar sobre mulheres na ciência, a primeira coisa que eu disse é não vão gostar da minha fala. Eu não acho que no Brasil haja discriminação, repito, no Brasil, contra mulheres na ciência. Mas insistiram para que eu falasse assim mesmo. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória e por que eu acho que no Brasil mulheres que querem ser cientistas não devem temer a questão de gênero. Nossos problemas são outros, como, por exemplo, a burocracia, a grande dificuldade para importar reagentes, mas que atingem todos, infelizmente, indiscriminadamente, independentemente do gênero. Então, eu me formei em biologia, um curso onde nós nunca tivemos mais homens do que mulheres. Me casei, quando eu me formei, aos 21 anos, e comecei meu trabalho de pesquisas em genéticas de doenças neuromusculares. Só para situar vocês, doenças neuromusculares são doenças que causam uma degeneração progressiva da musculatura. Então, são várias formas, mas a mais comum, a mais grave, atinge meninos. São meninos que nascem aparentemente normais, mas já nascem com um defeito, é um gene que vai determinar que eles vão perdendo a musculatura aos poucos. Então, com 10 anos de idade, eles param de andar, eles perdem a capacidade de brandar e, antes dos 20, eles estão totalmente dependentes para todas as atividades. E, na minha pesquisa, então, eu estudava a atividade de enzimas no sangue liberadas pelo músculo em degeneração. Tive a grande sorte de ser orientada ao professor Oswaldo Frota Pessoa, que era um cientista fantástico. E, naquela época, ninguém trabalhava com a genética de doenças neuromusculares. Mas havia um médico no Hospital das Clínicas, o doutor José Antônio Levi, que era o responsável pelo ambulatório de pesquisas de pacientes. E eu conversei com ele, que eu queria começar a trabalhar nesse tema com genética, e, apesar de eu ser mulher e não ser médica, eu tive muita receptividade. Ele me abriu os prontuários dos pacientes, me deu todo o apoio para realizar minhas pesquisas. Quando eu terminei o mestrado, tive meu primeiro filho. Nesse período, eu tive que diminuir o ritmo de trabalho, mas nunca interrompi as pesquisas e parti para o doutorado. Uma parte do meu doutorado era sobre o mapeamento de genes responsáveis por essas distrofias musculares. E, para isso, eu precisava analisar um grupo sanguíneo raro, e a única pessoa que trabalhava com isso era uma cientista inglesa, chamada Ruth Sangue. Escrevi para ela, perguntando se ela poderia me mandar o anticorpo para analisar esse marcador nas minhas amostras. E ela me disse que queria muito colaborar comigo, mas, infelizmente, ela não podia me mandar o anticorpo. Eu teria que mandar as amostras de sangue para a Inglaterra. Tudo indicava que isso seria o fim da minha pesquisa. O correr, na época, era uma bagunça tão grande que ele era usado como desculpa para tudo. Eu te escrevi dizendo que eu não podia participar da reunião. Você não recebeu a minha carta? Sabíamos, de antemão, que a probabilidade da pessoa receber a carta era muito pequena. O que dizer, então, de amostras de sangue a serem enviadas para um outro país? Os meus colegas já me diziam. Que pena. Não desanimei. Aliás, eu adoro um desafio. Haviam colocado um novo diretor no Corrêa com a esperança de torná-lo um órgão eficiente. É importante lembrar que, naquela época, não existia internet ou fax e, muito menos, telefone celular. Ter telefone em casa era um luxo. Para conseguir um, às vezes, você tinha que ficar anos na fila. Então, o Corrêa era o único meio de comunicação. Fui ao Corrêa com a cara e a coragem para tentar falar com esse novo diretor. Ele é uma fera, me disseram. Está mandando todo mundo embora. Insisti para falar com ele e ele me recebeu. Contei, então, da pesquisa, do meu interesse em ajudar esses pacientes que tinham uma doença tão grave e da condição de ter que mandar o sangue para a Inglaterra. Ele olhou para mim e disse estou impressionado em ver uma mocinha tão jovem, preocupada com uma pesquisa tão relevante. Eu vou te ajudar. Traga as amostras que você quiser enviar para a Inglaterra, empacotadas em caixinhas de isopor, pesadas e seladas, até o meu dia. Eu te prometo que elas serão embarcadas à tarde, no mesmo dia, estarão na Inglaterra no dia seguinte. E aí, um outro desafio. Onde é que eu iria encontrar as caixinhas de isopor? Descobri uma sorveteria em São Paulo que aceitou me revender essas caixinhas. Toda semana, eu coletava as amostras de sangue dos pacientes, empacotava-as e as levava para o correio. Com isso, eu consegui enviar mais de 200 amostras para a Inglaterra. Não perdi nenhuma e concluí essa parte do meu projeto. Tenho certeza que o fato de ser mulher foi o que sensibilizou o diretor e me ajudou naquela empreitada com o correio. Mas aquela experiência me ensinou muito mais, que não devemos nunca desistir de uma ideia com medo de receber um não. Repito sempre isso para os jovens e as jovens. Bom, meu detorado terminou com dois partos. A tese e o nascimento da minha filha. O dinheiro para pesquisa naquela época era muito escasso e fiquei sem bolsa por quase um ano. E aí, novamente, senti a vantagem de ser mulher. Só pude continuar trabalhando porque meu marido pagava as despesas da casa e a escola das crianças. Se eu fosse homem, eu teria que desistir naquela época. Então, meu marido recebeu uma oferta para abrir uma agência do Banco Real nos Estados Unidos. e me perguntou se eu gostaria de ir com ele, de ir para os Estados Unidos. Eu falei sim, se eu puder fazer meu pós-doutorado, eu gostaria muito. E tive muita sorte porque fui aceita na UCLA, em Los Angeles, e consegui continuar a trabalhar com doenças neuromusculares. E lá fomos nós. Eu sabia que havia os movimentos dos Women Libre e acreditava que as mulheres eram totalmente aceitas e equiparadas aos homens nos Estados Unidos. Mas aí foi a minha grande surpresa. Foi então que me deparei, pela primeira vez, com a discriminação contra mulheres. Elas tinham conseguido mudar algumas denominações, como o chairman, que virou chairperson, ou policeman, que virou policeperson. Mas o principal não conseguiu, até hoje, equiparar os salários ou dar benefícios às mulheres que têm filhos. Diferentemente daqui, os salários para cientistas continuam sendo menores para mulheres que para os homens. Não dependem de um cargo, como aqui, mas são negociados em entrevistas. Além disso, elas não têm benefícios, como licença-maternidade, por exemplo. E o custo de uma escolinha ou uma babysitter é altíssimo. Confesso que, nos Estados Unidos, pela primeira vez, eu senti que me olhavam com desprezo. Mulher, e, além disso, abaixo do Equador. Tive que trabalhar como nunca havia trabalhado na vida para mostrar que eu também conseguia pensar. As colegas me diziam Isso significava um terninho escuro, sem maquiagem, cabelo para trás, salto baixo. E eu me recusava a obedecer esses padrões. Aliás, recentemente, em conversa com o Prêmio Nobel, Gunter Blobber, que é o presidente do júri oral Unesco para mulheres na ciência, ele me disse Parece que alguma coisa mudou nos Estados Unidos. As cientistas hoje têm coragem de se vestir com minissaias e salto alto. Ainda bem, porque, até então, se não estivesse com uma camisa com pelo menos 50 manchinhas, não estavam vestidas de acordo. Morri de rir com esse comentário dele. O fato é que consegui, depois de muito esforço, conquistar o respeito dos colegas cientistas masculinos. Mas, confesso que, nos Estados Unidos, as mulheres ainda precisam conquistar seus direitos. Isso sem falar em muitos outros países onde meninas não têm o direito nem de estudar. A história daquela jovem heroína Malala é um exemplo vivo e atual disso. Mas, no Brasil, acho que nós estamos muito à frente delas. Me lembro que, quando ganhei o Prêmio L'Oreal, como fui a primeira brasileira a ganhá-lo, logo me perguntaram como é ser mulher cientista no Brasil. Sinto decepcioná-los, respondi, mas eu nunca me senti discriminada como cientista mulher no Brasil. Muito pelo contrário, estou convencida que o fato de ser mulher me deu muitas vantagens. Mas, se temos mais mulheres doutoras, como acabou de mostrar a Alice, por que existem muito mais homens em cargos de chefia do que mulheres? E, de fato, nas universidades, há muito mais professores titulares homens do que mulheres. Na minha opinião, isso se deve por uma opção das mulheres que chegam antes dos 40 e decidem que querem ser mães. E aí se tornam menos competitivas. Então, é uma decisão delas e não uma discriminação. Aliás, no meu departamento, dos seis professores titulares, quatro são mulheres. E todas têm filhos. Estamos quebrando esse paradigma. Por que há menos mulheres nas áreas de ciências exatas ou engenharias? Será que elas são discriminadas das profissões? Todo ano, ao julgar as concorrentes para o Prêmio Brasileiro L'Oreal, que é dado para jovens doutoras, surge essa discussão. Enquanto temos sempre mais de 200 inscritas nas áreas biológicas, temos poucas nas ciências exatas, como física ou matemática. Minha opinião pessoal, repito, minha opinião pessoal é que as mulheres preferem as áreas biológicas, talvez por uma tendência genética. Um instinto materno de cuidar, de ajudar e que está relacionado com as ciências da saúde. Mas, repito, é minha opinião pessoal. Finalmente, acho que não somos melhores nem piores. Somos diferentes. O modo de pensar da mulher é diferente da do homem. Enquanto o homem é mais focado e consegue estudar assuntos com mais profundidade, a mulher consegue lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Será que isso é genético ou é treino? É uma dúvida que me persegue. Mas existe uma experiência muito interessante que me contaram, que aconteceu nos países nórdicos, onde as mulheres, quando têm filhos, elas têm direito a seis meses de licença maternidade. e eles ofereceram aos pais, se vocês quiserem mais seis meses, a mulher volta ao trabalho e vocês têm possibilidade também de ficar em casa cuidando do filho. E os homens disseram que tinham muito medo de, se fizesse isso, não conseguir retomar o ritmo do trabalho. Mas não tinha muita escolha e eles resolveram fazer isso. E o que aconteceu é que os homens que decidiram fazer isso, tomar conta do filho por seis meses, voltaram ao trabalho muito mais aptos para exercer múltiplas funções. Então, parece que o treino é importante. Enfim, eu tenho um amigo que disse que o homem tem dois bilhões a mais de neurônios do que as mulheres para tentar entendê-los, mas que não é suficiente. Bom, concluindo, acredito que as mulheres podem dar uma contribuição muito importante para a ciência, não querendo se comparar aos homens, mas complementando, justamente por sermos diferentes. E eu queria terminar sempre dando um recado para as jovens. Infelizmente, a gente não tem muitas jovens aqui, mas o recado seria, acreditem, ousem e, principalmente, nunca se sintam inferiores por serem mulheres. Não tenham medo de receber um não. repito, se ousarem, o pior que pode acontecer é nada, mas, se não ousarem, nada acontecerá, com certeza. Não desisto dos seus sonhos, da maternidade, de sua vocação, qualquer que seja ela. Muito obrigada. Então, o Brasil está na frente das estatísticas da Alice e no ambiente para as mulheres. Eu acho que, no Brasil, nós estamos muito à frente, certamente, dos Estados Unidos e de muitos outros países. Bom, vamos terminar essa sessão. A gente vai abrir para debate depois. vamos chamar a última palestrante dessa parte da manhã, Eva Ausman-Bley, da Faculdade de Filosofia e Letras de Ciências Humanas, da USP. Ex-senadora. Bom, eu quero agradecer muito o convite. Eu estou me sentindo realmente muito honrada, porque, embora minhas colegas não tenham colocado algumas objeções, eu senti muitas objeções. agradeço a honra de estar aqui, porque, a primeira vez que eu tentei me inscrever numa Organização Internacional de Mulheres Cientistas, eu não fui aceita, porque eu era socióloga e sociólogo não é cientista. Então, eu tive que batalhar muito até, finalmente, elas me aceitarem. Por outro lado, quando eu comecei a pensar aqui neste seminário, eu fiquei recordando meus 40, 50 anos de estudos feministas e das exclusões das mulheres, porque as mulheres, de fato, no Brasil, encontram muitas barreiras. Nós somos a exceção, porque nós superamos essas barreiras, mas eu tenho que falar na grande quantidade de mulheres e na escolha dessas carreiras, porque, queiramos ou não, nós somos socializadas. e eu não acho que nós temos esse instinto, mas eu acho que nós somos socializadas, sim, para determinadas tarefas. Então, a sociedade, a família, espera que você case, que você tenha filhos, isso e aquilo. Eu, se eu botar uma panela de arroz, é certeza que ela vai queimar, porque, naquele mesmo momento, eu já estou no computador e aí alguma coisa me chamou a atenção. Então, a minha socialização não foi para ser dona de casa, nem eu, nem minhas irmãs, mas também casamos, também temos filhos, eu já sou avó, etc. Mas aí eu fiquei pensando o que acontece com os homens. E, lendo o jornal desses dias, eu vejo que nós temos dois candidatos a presidente da República, o Eduardo Campos e o Aécio Neves. Ora, por quê? Claro que a Marina está tentando entrar também, mas, quando a gente pega a biografia do Aécio, gente, ele é neto do Tancredo Neves. Ele começou a trabalhar como, aos 20 anos de idade, como assessor de um presidente da República. O Eduardo Campos é neto do Arraes. Quem não conhece Arraes e a sua trajetória? Essa gente bebeu política com o leite desde a infância. Então, para eles, se há obstáculo, aí eles podem até discutir. Mas, vamos dizer a verdade. Claro que nós, mulheres, e aí, graças à Dilma, estamos desempenhando cargos altíssimos e com a maior competência. Só que a gente escapa dessa limitação, um pouco que por insistência de algumas mulheres que chegam lá. E também não é por acaso que nós temos três mulheres presidentes da República no Cone Sul e que também, de alguma maneira, vão significar esta superação. Bom, aí eu fui fazer uma pequena investigação com algumas jovens que estão na universidade, em carreiras ditas científicas, física, matemática. Peguei uma delas que eu vou contar, que é da área de engenharia. E eu estou absolutamente... Eu não conheço pessoalmente, mas eu estou apaixonada pela jovem, porque eu nunca vi nada tão avançado. Aí eu pergunto, isso tudo foi pela internet, como é que você escolheu engenharia como carreira? Ah, eu gostava de desmontar as coisas. Desde pequena, eu gostava de ser um professor pardal. Eu ganhava uma boneca, eu desmontava, eu ganhava um abajur, eu desmontava, eu trocava as barbes por esmalte de unha, pasta de dente, porque eu queria era fazer experimentos, gosmas, que algum dia iam dar certo. Assim, eu comecei a querer ser cientista, talvez astronauta. Mas ela diz, eu era muito boa também em português, em redação, matemática, biologia, tudo ia... mas biologia não dava certo porque veterinária pior ainda, porque eu não gostava de matar bicho. Minha mãe era bancária e aí, quando... Bom, a mãe se aposentou e o dinheiro da casa se reduziu. E ela teve, então, que mudar de escola. Porém, foi para uma escola técnica federal, onde teve uma excelente formação. Então, até aí, estava tudo bem, ela estava indo para frente e tinha apoio da família, tinha apoio da escola. Então, como é que a coisa prossegue? Bom, minha mãe foi fundamental, meu pai foi fundamental, minha avó foi fundamental, todo mundo me dava coisas para brincar, embora me colocasse milhares de lacinhos na cabeça. mas, enfim, tive todas as oportunidades, aprendi a andar de bicicleta, minha mãe não sabe, mas ela me comprou uma bicicleta. Quando eu quis aprender xadrez, curiosamente, por conta da novela Vamp da Globo, atenção, ela assistia a uma novela, eu me inscrevi no clube de xadrez e aí, eu ficava montando quebra-cabeças, etc. Então, vocês estão vendo que há, o que eu quero chamar é um talento, um tom pessoal, que foi, de certa maneira, estimulado pela família. Mas, quem a desestimulou? O desincentivo, de alguma forma, também veio da minha mãe, porque, quando eu disse que queria fazer engenharia, ela disse, conversou longamente comigo sobre a dificuldade de trabalhar no mundo masculino, me questionou se eu queria mesmo, se eu estava pronta, porque os homens pouco respeitam mulheres, se você for superior a um homem, provavelmente, terá de ser muito melhor do que outro homem para estar no mesmo lugar. a voz da mãe e a voz da sociedade. Nós estamos dentro de uma sociedade, então, tem o dom, tem o apoio da família, mas tem a sociedade que está dizendo, olha, aqui não dá, é difícil. Aí, ela estava pensando em mudar, fazer relações internacionais e não sei o quê, foi consultar um professor e esse professor disse, de jeito nenhum, mulher em relações internacionais não tem chance nenhuma, é uma carreira absolutamente masculina. Achei bem ruim ele ter me desincentivado, mas isso, de certa maneira, me ajudou para a engenharia. E, atenção, recentemente, fizemos um projeto na Câmara dos Deputados sobre a presença feminina. Eu não sei se vocês sabem disso, Vera. Chama-se Radar Parlamentar. Ponto Poligeno. Depois eu dou a informação. É maravilhoso. Elas simplesmente pegaram as estatísticas, a matemática e todos os projetos relacionados com a mulher que tem na Câmara Federal e fizeram um levantamento por ano, por partido, por tema, comparando homens com mulheres. Você clica, 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 nem precisa saber muito de computador, está tudo lá. E é fantástico. E aí você vê mesmo a participação das mulheres, que não é tão grande, mas a temática é voltada para o lado dos recursos humanos, da educação, etc. O que eu quero concluir é o seguinte, e aí eu vou ser um pouquinho ousada, eu acho que talvez vocês nem concordem comigo, mas eu não posso deixar de dizer o que eu realmente penso. Bom, eu convivo, como socióloga, com todas as camadas sociais, de todas as idades, etc. E o que eu observo? Seja com as minhas netas, seja com as amigas, seja com a empregada, enfim, todo mundo. Quem são os ídolos dessas mulheres? Quem é que dá o modo de ser dessas meninas? Todas conhecem a Gisele Bundchen. Ela é maravilhosa, ela é linda, ela cuida do corpo, ela faz ginástica, ela ganha muito dinheiro, ela tem filhos mais, olha, ela está sempre... Aí tem aquela outra que é brasileira, eu realmente fico pensando... Tem a Luísa Brunet. A Luísa Brunet agora está em todas também. Ela vende os produtos, ela ensina, olha, segurar o teu homem, você tem que passar creme, você tem que vestir uma camisola, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E tem a Xuxa, que desde bebê as crianças estão vendo. Estes são os modelos. Ora, eu não estou criticando os modelos, o que eu estou querendo tirar disso é a mídia, a mídia que faz, que faz a divulgação desses modelos. Tem algum jornalista aqui fazendo a divulgação de nós mulheres que estamos aqui, de uma geneticista tão linda como essa que acabou de falar antes de mim, a Maiana? Há algum jornalista da Cláudia, da Veja, sem ser o dia 8 de março, que façam a divulgação de nós cientistas como mulheres inteiras, pintadas, bonitas, bem vestidas, realizadas, com vida pessoal, com carreiras. nós, a academia, temos que começar a ser muito moderna e usar essa mídia. Tem que usar. Nós temos que divulgar esse outro lado. Nós estamos escondidas. E isso não pode continuar assim. É a mídia, é a possibilidade. Eu entrei no último tópico, porque eu não sei se eu vou ficar aqui, mas é o recado que eu queria dar. Muito obrigada. Agora nós temos tempo para debate. Quem quiser fazer algum comentário, pergunta para as palestrantes. Depois do quê? Agora a gente tem tempo, porque o coffee break é... Está aberto para debate, para comentários. Baiana? Uma observação. A chefe da comunicação da ABC é mulher e é muito militante. Eu queria chamar, então, as três para sentar aqui. Eva, Maiana e Alice, para sentar aqui a gente recebe as perguntas. Eu vou coordenar. Eu vou começar com um comentário. Eu tive exatamente a mesma experiência da Maiana. No Brasil, eu tinha colegas em física. Quando eu fui fazer pós-graduação em Berkeley, eu olhei em volta e eu era a única aluna da sala. Eu nunca tive essa experiência e assustei. Aí, realmente, percebi a importância do Humans Libre lá nos Estados Unidos. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Jacó? Mais um pequeno comentário. Sim. Nos Estados Unidos, quando eu fiz o doutorado em Berkeley, havia uma mulher. Era uma turma de mais de 100. No Congresso Solvay, de 1911, também só tinha uma mulher, que era a Madame Currie. Então, é uma constante, igual a estatística da... Eu achei que tinha a ver com a matemática. Não, eu era a única aluna da física. E não tinha nem uma professora. Atualmente, a chefe do departamento... Está ganhando demais. Não, mas a chefe do departamento de física de Berkeley atualmente é uma mulher. Então, mudou muito nesses anos. Pois não. Bom, eu gostei muito da apresentação, da fala das três. E, ao longo do debate, vou também trazendo algumas coisas. Vou usar o meu lado B. Na verdade, eu tenho duas identidades. Uma como analista de ciência e tecnologia do CNPq, trabalhando no grupo Mulher e Ciência, mas eu também estudo nessa área. Meu mestrado, doutorado, tem sido nas questões de gênero para ciência. E, no mestrado, eu acabei fazendo entrevista com as físicas sobre as dificuldades encontradas. E aí, eu fiquei pensando, principalmente na fala da professora Maiana, eu acho que foi muito importante a fala dela, porque, primeiro, pontua que nem toda a trajetória das mulheres na ciência é igual. E que isso vai depender de uma série de fatores. Ou seja, a área de conhecimento tem áreas que são mais difíceis, a classe, raça, a socialização, a origem familiar. Ou seja, o que eu percebi, por exemplo, nas entrevistas é que aquelas mulheres que foram mais socializadas, vamos dizer assim, a enfrentarem desafios, a acontecer alguma coisa, de uma forma muito mais de enfrentamento, tiveram mais facilidade nessa socialização que depois vai ser da própria ciência de enfrentamento mesmo. E aí, eu fiquei pensando especificamente nessa fala de que, na sua opinião, de que uma das causas das mulheres não chegarem lá, porque isso está aí pelas estatísticas, é que elas se tornam menos competitivas em função da sua escolha. E a minha questão é isso é uma escolha? Porque, assim, e por que isso também não aparece para os homens como uma escolha? Então, assim, um pouco problematizar isso. e uma coisa que eu percebi nas minhas entrevistas era essa coisa mesmo da socialização. Ou seja, as mulheres eram cobradas como mães, mas não como profissionais. E isso nos dois campos. Um, por exemplo, quando as mulheres tinham que fazer uma viagem e deixar os seus filhos com a mãe. A mãe falava assim, mas você vai deixar essa criança de três anos e vai fazer um estágio, não sei o quê, vai passar um mês, como que você vai fazer isso? A cobrança é o contrário. E, ao mesmo tempo, por exemplo, na hora de fazer um concurso para o professor titular. Não, você acabou de ter filho. Por que você vai fazer isso? Então, uma desculpa. Então, assim, por exemplo, uma delas era casada com um físico e ela não sentia a mesma cobrança dos seus pares para progredir na carreira. Sempre a desculpa em relação à família. Então, como que isso se dá, essa escolha? Se é uma escolha? Se isso realmente acontece? Por que isso não acontece na carreira dos homens? Por que as mulheres têm que escolher ou, pelo menos, é representado tanto a maternidade quanto o casamento como um obstáculo na carreira? Isso ficou muito claro na fala, pelo menos, das que eu entrevistei. É mais ou menos isso. Obrigada. Posso responder? Eu concordo com você que a parte familiar é extremamente importante, a opinião dos seus pais é extremamente importante. e eu tive muito incentivo sempre dos meus pais para seguir carreira e para seguir minha vocação. Mas eu acho que nós, a próxima geração, eu acho que isso deu uma mudança radical. Eu vejo, por exemplo, colegas da faculdade, onde tem casais, e os homens participam tanto quanto da educação dos filhos, quanto as mulheres. Quer dizer, obviamente que tem algumas coisas que ainda a mulher tem que fazer. Não dá para o homem ainda amamentar. Mas, cada vez, eu vejo mais uma participação igualitária. Mas, mesmo assim, quando a mulher decide, não, eu quero ter família, eu quero ficar com o meu filho, eu acho que é uma opção, eu quero ficar mais tempo em casa. E é na época onde você acaba tendo os concursos para ser titular, para ter cargos de chefia, você diz, eu não quero me dedicar tanto tempo ao trabalho, eu quero poder dividir um pouco e ficar mais com a família. E isso é uma opção, é uma opção da mulher. Eu, pessoalmente, não acredito que seja porque dizem, olha, vocês mulheres são inferiores, então, você não está capacitada para ser professora titular ou ser chefe. Agora, uma outra coisa muito interessante, isso foi dito por homem, eu acho que as mulheres ainda são muito tímidas no sentido de se... falar de si mesmo.